Olá, você que está me assistindo, seja bem-vindo a mais uma das nossas aulas de teoria de galoar. Essa que vai ser a nossa aula número 7. Eu ainda estou conseguindo contar. Como já havia mencionado em alguns vídeos atrás, vai chegar um momento em que essa contagem não vai mais acontecer. Eu vou me perder nas contas e vou... a gente falando, seja bem-vinda a mais uma de nossas aulas. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre extensões de corpos, especialmente sobre extensões simples de corpos. Nós já vimos na aula passada, no vídeo anterior, o que são extensões simples. Mais do que isso, nós vimos o que são extensões obtidas a partir de um corpo e adjuntando um certo subconjunto de elementos de um corpo maior. E nós vimos também como que esses elementos são expressos, né? Quando você está trabalhando com extensões simples. Então, pelo menos quando você está trabalhando com extensões simples, ou seja, extensões de um corpo adjuntando um único elemento. Quando você faz isso, então você sabe como é que são as caras dos elementos desse novo corpo que você obtém. A partir de um corpo conhecido, um corpo menor e adjuntando um elemento, tá? Então, quando esse elemento é único, a gente tem... A gente tem, inclusive, duas descrições. Uma delas é via... Via frações, né? E a outra é via polinômio minimal. Do elemento, no caso de ser algébrico. Nós vamos continuar, então, esse... Nós vamos continuar esse estudo, né? E o objetivo dessa aula de hoje é falar sobre grau de uma extensão. Nós vamos classificar extensões simples. E nós vamos definir grau de uma extensão. Que, no caso, é o primeiro item aqui. Eu acabei repetindo eles. O objetivo principal... O objetivo principal, não. O objetivo inicial é nós classificarmos as extensões simples a menos de extensões. E eu só vou relembrar uma coisa. Eu acho que eu acabei não definindo na aula passada. Mas é um conceito bem... Bem simples, né? Que uma extensão simples do tipo Kα, quando K é transcendente sobre... Quando o α é transcendente sobre K, isso a gente chama, então, de extensão transcendente simples. Tá certo? Então, uma extensão transcendente simples é quando você... Quando você obtém um novo corpo, adjuntando um corpo a um elemento transcendente sobre o corpo base, né? Por exemplo, o corpo Kπ. O corpo Kπ, ou Kπ, né? Racionais adjuntados com o π. Isso é uma extensão... É... É... Uma extensão transcendente e simples, porque o elemento que você adicionou é um elemento transcendente. Lembrando que o número π e o número de Euler, o número E, eles são dois... Dois números transcendentes sobre os racionais. Ou seja, não tem nenhum polinômio com coeficientes racionais que tem esses dois elementos como raízes, né? Então, para que tudo isso funcione direitinho, para que a gente possa fazer a continuação do nosso estudo, nós precisamos de algumas definições e alguns resultados que nós vamos ver nessa aula. O primeiro deles é o que vem a ser um isomorfismo entre duas extensões. Então, lembrando que você tem duas extensões, essa extensão aqui e essa extensão J. Lembrando que a extensão I é um monomorfismo entre o K e o K', e a extensão L e L' é um monomorfismo entre o corpo L e o corpo L'. Certo? Então, são duas extensões. O que vem a ser, então, um isomorfismo entre essas duas extensões? Um isomorfismo vem a ser um par, um par, lambda e mi. O lambda é um isomorfismo de corpos entre o K e o L, ou seja, entre os corpos menores que aparecem nas extensões. O K e o L são os corpos menores. Então, existe um isomorfismo lambda entre o K e o L, e o mi, que é a segunda entrada do par, é um isomorfismo também de corpos entre os corpos maiores, que, no caso, são o K e o K'. Então, um isomorfismo entre duas extensões é um par de isomorfismos entre corpos. Então, você tem um isomorfismo entre os corpos pequenos das duas extensões e um isomorfismo entre os corpos grandes da sua extensão. Mas esse par de isomorfismo, de alguma forma, eles têm que estar relacionados. Não basta ser dois isomorfismos. Na áudio, sempre que a gente tem várias coisas envolvidas, você tem que ter algum mecanismo que conecte aquelas duas coisas que você está trabalhando. Então, por exemplo, em anéis, você tem duas operações, multiplicação e adição. Tem uma propriedade, que é a distributiva, que faz um link entre as duas operações, entre a operação de adição e a operação de multiplicação. Aqui, como nós temos dois isomorfismos, dizer assim, olha, um isomorfismo entre as extensões de corpos é um par de isomorfismos que isomorfa, digamos assim, os corpos bases e os corpos maiores, isso não quer dizer muita coisa. Você tem que linkar eles. E no caso de funções, a melhor forma de você linkar elas, de você conectar elas, é via diagrama e pedir que esse diagrama comute. Então, voltando, estão dadas as duas extensões, uma extensão I e uma extensão J, a I é uma extensão de K para K linha e a J é uma extensão de L para L linha. Então, o isomorfismo é um par de isomorfismos entre os corpos bases, esses isomorfismos de corpos a gente chama de lambda, e um isomorfismo também entre os corpos maiores, que a gente chama de Mi. De tal forma que esse diagrama aqui, ele comuta. Então, de K para K linha, você tem o monomorfismo I, de K linha para Mi, você tem o isomorfismo, de K linha para L linha, você tem o isomorfismo Mi. Do K para L, você tem o isomorfismo lambda, e do L para L linha, você tem o monomorfismo J. Dizer que esse diagrama comuta, significa dizer o seguinte, se você pega um elemento do K, aplica lambda, e depois aplica J, isso é a mesma coisa que você aplicar primeiro o monomorfismo I, e depois você aplicar o monomorfismo Mi. Então, significa essa igualdade aqui. E essa igualdade, ela limita, ela faz a conexão entre o lambda e o Mi. É claro que, usando os monomorfismos I e J, que a gente tem. Então, isso vem a ser, então, um isomorfismo entre duas extensões. Se nós considerarmos o I e J como sendo os monomorfismos inclusões, ou seja, já que são monomorfismos mesmo, então, significa que eu estou injetando, estou projetando de maneira bonita e elegante, o K dentro do K linha, e o L dentro do L linha. Então, posso encarar o I e o J como sendo inclusões. Então, essa condição aqui do diagrama comunitário, ela pode ser, quando você considera a inclusão, você pode simplificar. E você pode dizer que Mi aplicado em K é igual a lambda aplicado em K para todo o casinho em K. Ou, se você ainda preferir, você pode dizer que a função Mi, a função Mi restrita ao corpo K, é igual ao isomorfismo lambda. Então, nesse caso, quando você faz essa simplificação e assume que o I e o J são inclusões, então, uma extensão de corpo, ou isomorfismo entre corpos, é o isomorfismo entre os corpos base, o isomorfismo entre os corpos maiores, de modo que o isomorfismo dos corpos maiores restrita ao corpo menorzinho de todos, é igual a lambda. Então, é isso que está dizendo aqui, de uma maneira simplificada, a definição anterior de isomorfismo entre as extensões. É claro que você pode tomar duas extensões sobre o mesmo corpo. Aqui nós temos extensões com corpos aparentemente distintos, o K e o L, a princípio, eles não precisam ser os mesmos corpos. Você pode definir, ou você pode considerar, extensões, isomorfismos entre as extensões, quando o corpo base das duas extensões é o mesmo corpo. Nesse caso aqui, eu chamei ele de corpo K. Então, o K é o corpo base de duas extensões, da extensão LK e da extensão L'K. Então, esse isomorfismo lambda, ele pode ser considerado como sendo a identidade. Se você considerar ele como sendo a identidade, como é que fica a definição anterior, então? O isomorfismo entre essas duas extensões, LK e L'K, é um isomorfismo de corpos entre o L e o L'', ou seja, é um isomorfismo entre os corpos maiores, de tal forma que esse diagrama aqui, ele comuta. Então, aqui você tem a inclusão, aqui você tem a identidade, aqui você tem a inclusão também, e aqui você tem, então, a aplicação mi. Isso significa, então, dizer que o isomorfismo lambda, quando ele é calculado em um elemento de K, isso é o próprio K. Ou seja, o mi fixa os elementos de K. Então, o isomorfismo entre duas extensões que tem o mesmo corpo base, quando o corpo base é o mesmo, o isomorfismo vai ser o isomorfismo entre os corpos grandes, aqui é L, tá? Aqui não é carinho, aqui é L. Mania de copiar e cola, né? Copiar e cola. Aqui é L. Então, é um isomorfismo entre os corpos maiores, de modo que os elementos do corpo pequeno, do corpo K, eles são fixos. Tá certo? Fixo significa aplicar os elementos, o mi nos elementos de K, de K, não faz nada. O mi não faz nada nos elementos de K. Leva K e K. Leva X em X, né? Fixa. Bom, isso então é a definição de isomorfismo de corpos, quando o corpo base é o mesmo. O que que vem a ser um automorfismo de uma extensão, então? E esse é o que mais nos interessa. Os automorfismos de uma extensão. Então, um automorfismo de uma extensão LK é um automorfismo do corpo grande, de tal modo que, quando você restringe, quando você restringe aos elementos de K, ele fixa eles. Ou seja, a mi restrito a K é a identidade. Nesse caso, nós vamos dizer, então, que o mi, ele é um K automorfismo. Por que que K automorfismo? Porque não faz cócegas nos elementos de K. Um automorfismo de corpos não faz cócegas nos elementos do corpo base. Por isso que ele é chamado de 1K automorfismo. Certo? É o nome que se dá para ele. Bom, aqui vem o primeiro teorema, que ele dá, lembra que eu falei para vocês, que o primeiro objetivo é nós darmos uma classificação para as extensões, para as extensões simples. E esse teorema dá uma classificação para as extensões simples e transcendentes. Ou seja, aquelas que você obtém a partir de um corpo adjuntando um elemento transcendente. Então, toda extensão transcendente simples, Kα de K, ela é isomorfa à extensão Kx de K. Aqui, Kx é o corpo das frações, é o corpo das frações do anel de polinômio sobre K. Então, aqui, nesse Kx, tem frações do tipo F de X sobre G de X. F e G são polinômios com coeficientes em K e o denominador, que no caso é o G, ele é não nulo. Certo? Então, o que está dizendo aqui? Que quando você pega uma extensão simples transcendente, ou seja, α é transcendente, essa extensão, essa extensão, ela é isomorfa, essa extensão de, essa extensão Kx de K das frações de X sobre K. E esse isomorfismo que você define, ele pode ser escolhido de tal forma que ele leva o X em A. Então, vamos lá. A primeira observação é a seguinte. Pelo que nós acabamos de ver, o que vem a ser o isomorfismo entre duas extensões que tem o mesmo corpo base? Então, nós precisamos exibir um isomorfismo de Kx em Kα de tal forma que esse isomorfismo restrito ao K, restrito ao corpo base, é a identidade sobre esse corpo base. Então, é basicamente isso que nós precisamos fazer. Muito bem. A maneira mais evidente ou a maneira mais fácil de nós definirmos um isomorfismo entre o Kx e o Kα é o seguinte. Lembrando, o Kα, isso nós mostramos na aula passada, os elementos do Kα, como é que eles são? Eles são frações do tipo F de α sobre G de α. Onde F de X e G de X são polinômios sobre K, e como são elementos são polinômios, repetindo aqui, os elementos do Kα, os elementos do Kα são elementos dessa forma, que são da forma F de α sobre G de α. O F de X e o G de X são coeficientes, são polinômios com coeficientes em K, e o G de X é no Nulo. Certo? G de α é no Nulo, desculpa. Então, por isso que nós podemos definir, por isso que nós podemos definir que essa função que vai do Kx, no Kx só tem frações desse tipo, frações polinômiais desse tipo, e aqui tem frações desse tipo aqui, e o Kα tem esse tipo de frações. Então, por isso que nós definimos a μ desse jeito, é o jeito mais fácil de você definir. Pega o numerador a valer no α, pega o denominador a valer no α também. É isso que nós estamos fazendo aqui. Bom, observa o seguinte, como o α, ele é transcendente, o α, ele é transcendente, e o g de x ele é não nulo, porque ele é o denominador de uma fração polinomial, então o g de α não é zero. Por quê? Porque um elemento transcendente, ele nunca anula, ele não anula qualquer polinômio sobre o corpo base. E o α é transcendente sobre K, então o α ele não anula nenhum polinômio. Se ele não anula nenhum polinômio, então ele não anula esse polinômio g de α. Então, g de α não anula o g de x, então o g de α de fato é não nulo. E, portanto, essa fração aqui, ela é uma fração que faz sentido, e, portanto, essa função ela está bem definida. Se o α não é transcendente, essa definição, essa função não vai estar bem definida. Porque pode acontecer do denominador ter zero, e aí você ter um bode. Mas aqui não vai acontecer porque o α é transcendente. Bom, outra coisa, isso é bastante simples de você mostrar, que ela é um homomorfismo nulo entre dois códigos. o k de x é um corpo e o k de α é um corpo também. Essa mi definida desse jeito, você mostra isso facilmente, não tem muito segredo não. Você mostra que isso é um homomorfismo. Isso é um homomorfismo não nulo, isso é fato. Isso é fatal. Porque, por exemplo, leva qualquer polinômio constante nele mesmo. Por exemplo, só um exemplo. Então, é não nulo. E, portanto, se você tem um homomorfismo isso é uma propriedade de corpos, se você tem um homomorfismo não nulo entre dois corpos, esse homomorfismo ele é injetor. Então, que essa função aqui é um homomorfismo injetor, nós já sabemos. Além disso, claramente ela é sobreinjetora. Aqui no kα só tem frações desse tipo. Aqui no kx só tem frações desse tipo aqui. Então, dado uma fração aqui, é uma fração correspondente a ela, aplica a mi e você vai ter, então, a imagem que você deseja. Então, de fato, isso é um isomorfismo de corpos. Essa mi é um isomorfismo de corpos. A gente só precisa mostrar agora que essa mi é um isomorfismo de extensões. E para isso, nós temos que mostrar o seguinte, se você pega a mi e aplica um elemento de k, isso dá o próprio elemento de k. Isso também não é difícil. Por quê? Porque se você pegar o que significa os elementos de k aqui dentro? Significa as frações do tipo a sobre 1, onde o a é um elemento de k. Se você aplicar a mi, ela vai parar no a sobre 1. Então, não fez nada com essa fração. Ou seja, não fez nada com os elementos de k quando você olha eles como polinômios ou como frações polinomiais dentro do kx. Então, de fato, isso aqui também é a identidade. A mi restrito a k é a identidade. Logo então, nós temos uma extensão. Nós temos um isomorfismo entre extensões. Certo? Então, extensões transcendentes, extensões transcendentes simples, só tem um tipo. Do ponto de vista da áudio, nós só temos um tipo. Então, essas aqui. As extensões do tipo kx sobre k. Então, por exemplo, essa aqui, nós sabemos que ela é uma extensão simples e transcendente porque o pi é um número transcendente sobre k e, portanto, a extensão q adjuntada com pi é isomórbico à extensão qx sobre o corpo das frações. E agora, nós vamos ao próximo teorema que ele fala o seguinte. Suponho então que você tem duas extensões, k-alpha sobre k e k-beta sobre k. E as extensões agora são algétricas e simples. De tal modo que o alfa e o beta têm o mesmo polinômio minimal. E esse polinômio minimal, como ele representa o polinômio minimal de alfa e de beta sobre k, então, nós vamos chamar ele simplesmente de mx. A notação oficial seria m-alpha k de x, aqui apareceria uns piercings. Mas como aqui não tem possibilidade de confusão, então, ela é simplesmente que nós vamos chamar ele de m-alpha. Então, nós temos duas extensões algétricas e simples, alfa e beta tem o mesmo polinômio minimal que nós vamos chamar de mx. Então, essas extensões são isomórphas. Essas extensões são isomórphas, essas aqui, e mais ainda, esse isomorfismo entre o k-alpha e o k-beta ele pode ser escolhido de tal forma que leva o alfa no m-alpha. Certo? Então, esse é o teorema que classifica as extensões simples. Se você tem duas extensões simples e algébricas e os elementos que você adjuntou tem o mesmo polinômio minimal, então, na verdade, você não tem duas extensões algébricas distintas. Do ponto de vista da algébrica, elas são as mesmas extensões, uma vez elas são isomórphas. É isso que está dizendo esse teorema. Bom, para começar, no final da aula passada, nós mostramos o seguinte, que a função e a função i que vai no kx concentrado pelo ideal gerado pelo polinômio minimal de alfa e vai em k-alpha que faz isso daqui, isso é um isomorfismo de quadros. Então, a mesma coisa aqui, eu até lembro lá que nós, como que nós definimos, né? Nós pegamos um polinômio aqui no kx e avaliamos quanto valia esse polinômio no alfa. Lembra? Isso é o que ela fazia, isso que fazia a função. E aí nós concluímos que o núcleo desse, mostramos que isso era um homomorfismo sobrejetor, e nós concluímos que o núcleo era exatamente o ideal gerado pelo polinômio minimal. Como o polinômio minimal é relutivo, isso acaba sendo um corpo. Então, o isomorfismo entre esses dois corpos aqui, ele existe, e esse isomorfismo é dado dessa forma. Ou seja, pega a classe do f e avalia quanto vale esse polinômio f no alfa. É isso que essa função faz. Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Então, pega cada classe, pega cada classe e avalia quanto que vale esse representante aqui. Tudo bem. aqui de novo. Esses dois isomorfismos existem por causa daquele último resultado da aula passada. Agora, o que acontece? Olha só. Observe que o I vai desse corpo no corpo K-alpha. O J vai desse mesmo corpo no K-beta. Então, olha só. A inversa de I vai do K-alpha para esse corpo. A J vai desse corpo para o K-beta. Então, quando você compõe elas, a inversa de I com a composta de J, você tem fatalmente o isomorfismo entre o K-alpha e o K-beta. Então, eles são isomorfos. Eles são isomorfos. Você tem aqui o isomorfismo. agora, olha só. Quem é quem é a função ou isomorfismo I aplicado na classe do X? Se você pegar o I e aplicar na classe do X, isso vai te dar o próprio alfa. Se você pegar o J e aplicar na classe do X, isso vai te dar o beta. Portanto, se você aplicar essa composta no alfa, o que vai te dar? Isso vai te dar a J da classe do X. A classe do X é levada em beta pela J. Então, olha só. Esse isomorfismo que nós acabamos de definir aqui, ela leva alfa em beta. Certo? Tudo bem? E, portanto, então, nós temos aqui um isomorfismo entre duas extensões. É claro que se você pegar um elemento de K, se você pegar um elemento de K, ele pertence à classe nula. Então, quando você aplica essa composta aqui, ela fatalmente vai fixar os elementos de K. Porque se você aplicar, de novo, se você pega um elemento de K, ele é a imagem dele mesmo, a imagem dele mesmo, a classe dele mesmo, e, portanto, quando você aplicar o J, vai parar no mesmo elemento. Então, essa função aqui, além de ser um isomorfismo de corpos, ela também fixa os elementos de K. E, portanto, nós temos que as extensões são isomórfas. Aqui, um pequeno exemplo, a extensão que você obtém a partir dos racionais adiuntando a raiz cúbica de 2, ela é isomorfa a extensão obtida pelos racionais adicionado a esse elemento aqui, que a gente chamou de ômega ou W, raiz cúbica de 2. E quem é esse W? O W é diferente de 1, mas o W é uma raiz da unidade. E por que que essas duas extensões, elas são isomórfas? Porque esse elemento e esse elemento tem o mesmo polinômio minimal, que, no caso, é o x³-2. O grande problema é que a recíproca do teorema anterior não vale. Ou seja, você pode ter duas extensões simples, isomórfas, mas com os polinômios minimais sendo distintos. Um exemplo disso, pega o α como sendo a raiz de 2 e pega o β como sendo a raiz de 2 mais 1. Os polinômios minimais desses dois elementos é o x²-2, é o polinômio minimal de raiz de 2. E esse polinômio aqui, x²-2x mais 1, é o polinômio minimal de raiz quadrada de 2 mais 1. É claro que essas duas extensões aqui elas são iguais, elas são muito mais do que isomórfas, elas são iguais. Você pode mostrar isso. Adjuntar o raiz de 2 e adjuntar o raiz de 2 mais 1, isso não vai dar nenhum efeito, porque é como se os números racionais que você for adjuntar aqui, eles são sugados pelo corpo K, eles não fazem cócegas na hora de você escrever os elementos de cada um desses corpos. Então isso aqui é fácil de mostrar. E portanto, você tem duas extensões isomórfas, na verdade são iguais, e os polinômios minimais em questão eles não são iguais, pelo contrário, eles são diferentes. Esses dois polinômios aqui são bem distintos. se você pegar duas extensões algébricas simples, cujos elementos têm o mesmo polinômio minimal, então você tem no fundo extensões isomórfas. Do ponto de vista algébrico, não há diferença entre elas. Uma definição agora é a seguinte, pega uma extensão, ou seja, pega um monomorfismo de corpos de K em L e nós podemos definir, se nós chamamos esse monomorfismo de I, nós podemos chamar, nós podemos definir o que a gente denota aqui por I chapéu. O que é a função I chapéu? Ela vai nos polinômios sobre K nos polinômios sobre L. Como que ela é definida? Como que a gente define a I chapéu? Ela pega cada polinômio dessa forma e faz o seguinte, aplica simplesmente o monomorfismo I em cada um dos coeficientes. É isso que ela faz. É isso que faz a I chapéu. Isso continua sendo monomorfismo, mas ainda, se a I for um isomorfismo, a I chapéu também é um isomorfismo. E quando não houver perigo de confusão, ou seja, sempre, nós vamos ignorar esse símbolo chapéu. Então, para nós, dado o monomorfismo de corpos, a extensão desse monomorfismo aos anéis de polinômios, a gente também vai denotar por isso. O que que essa I chapéu faz no fundo? O que que ela faz? Ela simplesmente faz aquilo que a gente quer que ela faça. Ou seja, ela faz aquilo que a gente faz intuitivamente e nunca desconfia. E é o seguinte, ela está pegando cada polinômio, um corpicionante em K, e está jogando ele para dentro do L. está jogando ele como um elemento, como um polinômio com coeficientes em L. Isso, no fundo, quer dizer o quê? Que todo polinômio com coeficientes em K pode ser visto como um polinômio com coeficientes em L. Então, nós só estamos formalizando aqui essa noção intuitiva e isso que a gente adota realmente. Se você tem uma extensão de corpos, aqui, isso aqui é uma extensão de corpos, dizer que o I é um monomorfismo, é dizer que isso aqui é uma extensão de corpos. Dizer que é uma extensão de corpos significa dizer que o K está contínuo no L. Esse é o significado. Dizer que essa I chapéu aqui é um monomorfismo, vou definir a I chapéu dessa forma, é dizer o seguinte, cada polinômio daqui, cada polinômio com coeficientes em K pode ser visto como um polinômio com coeficientes em L. É só isso que ela está fazendo aqui. Não está fazendo nada de obscuro aqui, está fazendo nada de mirabolante. Pelo contrário, ela só está formalizando aquilo que a gente já faz livremente durante a nossa vida acadêmica. Nem seria necessário esse tipo de coisa, mas enfim, só para formalizar para vocês. E aí vem o seguinte teorema, se você tem um isomorfismo entre dois corpos, você tem um isomorfismo entre dois corpos, entre o K e o L, então essas extensões aqui, K, K alfa sobre K, e L beta sobre L, são duas extensões simples, supõe é o seguinte, que o polinômio minimal de alfa sobre K é elevado exatamente no polinômio minimal de beta sobre L. Então aqui você tem um isomorfismo, esses dois corpos aqui, o I e o K, eles são isomorfos. E considera também agora duas extensões, essa extensão K alfa e a extensão L beta, extensões algébricas, simples, e imagina o seguinte, o polinômio minimal, o polinômio minimal de alfa sobre o corpo K, ele é elevado no polinômio minimal de beta sobre L. Faça essa suposição. Ele é elevado aqui por aquele isomorfismo de chapéu que eu acabei de falar aqui, que eu disse que a gente ia omitir o símbolo chapéu. Então, o polinômio minimal de alfa sobre K é mapeado sobre o polinômio minimal de beta sobre L. Nesse caso, existe um isomorfismo, existe um isomorfismo entre os dois corpos, o corpo K alfa e o corpo L beta, de tal forma que esse isomorfismo restrito ao K é o I, é esse isomorfismo. E a J aplicada, a J aplicada em alfa é exatamente beta. É isso que está dizendo esse resultado aqui. Isso aqui vai me lembrar muito álgebra linear, né? Isso para vocês também está aparecendo, mas isso aqui fica me lembrando, sei lá, álgebra linear. Parece que os elementos da base são levados nos elementos da base, alguma coisa nesse sentido. Não sei se isso pode lembrar você, mas aqui pensando agora, parece que isso está acontecendo, né? Aparentemente. Bom, o que nós queremos fazer? Já que nós queremos mostrar aqui essa extensão aqui, que isso aqui é um isomorfismo? De tal forma que isso aqui acontece? Então nós temos que mostrar que existe um isomorfismo de K alfa em L beta, de K alfa em L beta, de modo que esse diagrama aqui comuta, ou seja, daqui para cá e daqui para lá é igual. O que isso aqui significa isso daqui? aqui está o I, do K para o L está o isomorfismo em Pi, do K para o K alfa aqui está o monomorfismo em inclusão, do L para o L beta também está o isomorfismo em inclusão também, então nós temos que mostrar que existe um isomorfismo do K alfa para o K beta que faz esse diagrama comuta. De repente, nós vamos ter isso daqui. E mais ainda, esse J vai levar ao óvulo. Bom, a primeira coisa que nós vamos observar é que o isomorfismo, bom, existe um isomorfismo entre o K e o L. Esse isomorfismo é o I. Esse isomorfismo I, eu estendo ele a um isomorfismo entre esses dois anéis, entre o K de X e o L de X, polinome sobre K, polinome sobre E. Bom, esse isomorfismo aqui ele induz um isomorfismo desse quociente nesse quociente aqui. Da mesma forma. Aqui, tem classes. Aqui tem classes. No domínio tem classes. São elementos dessa forma. Classe de F módulo, o ideal gerado pelo polinome minimal de L. A FI dessa classe é levada nessa classe aqui. I, ou seja, esse isomorfismo aplicado no F e aí você calcula a classe dele pelo ideal gerado pelo polinome minimal de vento. Nós vamos mostrar inicialmente que essa função ela está bem definida. Então, claro, se aqui você está trabalhando com classes você tem que mostrar que ela está bem definida. Uma vez mostrada que ela está bem definida, o fato de ser isomorfismo sai do is ser isomorfismo. Isso aí não vai ser um problema. Isso aqui você pode fazer depois como exercício e você vai ver que o negócio sai direitinho, sai rapidinho. O que mais dá bode aqui é mostrar que ela está bem definida. Então, vamos pegar duas classes iguais. Vamos pegar duas classes iguais aqui no domínio. Essas duas classes são iguais, a classe do F e a classe do G são iguais, significa que a diferença entre elas pertence ao ideal gerado pelo polinome minimal de α. Ou seja, dizer que pertence ao ideal gerado pelo polinome minimal significa que a diferença é o múltiplo do polinome minimal de α. E esse múltiplo aqui, esse H difícil que faz o papel, ele está em K difícil. Ele está aqui. Se você aplicar a aplicação I nessa diferença, aplicar aqui é a mesma coisa que aplicar lá. Essa aplicação I é lá no isomorfismo, então ela abre para soma e para diferença. Então dá isso daqui. Ela também abre para o produto, porque é isomorfismo, então dá isso daqui. Então se você aplicar a I do lado esquerdo aqui e aplicar a I do lado direito aqui, o lado esquerdo fica assim, o lado direito fica a sal. Como você aplicou o isomorfismo I, você está dentro do E. Você caiu em E. Bom, o I do polinômio minimal de α é igual ao polinômio minimal de β sobre E. Isso é hipótese. Isso é hipótese. Dá uma olhada. Aqui, hipótese. O polinômio minimal de α sobre K é elevado ao polinômio minimal de β sobre E. Então nós temos isso daqui. E esse sujeito aqui, o I do M de α é na verdade o M de β. Então, esse lado direito é igual a I de H vezes o polinômio minimal de β sobre E. Isso significa o quê? Que essa diferença, essa diferença está no ideal gerado pelo polinômio minimal de β. E a diferença, essa diferença está no polinômio, o ideal gerado pelo polinômio minimal de β é porque esses dois elementos aqui, eles estão relacionados. Esses dois elementos aqui estão relacionados o I da F e o I de G se eles estão relacionados é porque as classes são iguais. Mas agora, as classes olhando, via ideal gerado pelo polinômio minimal de β. E, portanto, a F, a π dessa classe é igual a φ dessa outra classe. Bom? Então, de fato, essa função aqui que nós definimos, ela está bem definida. E é claro que a φ é um isomorfismo porque a função I também é um isomorfismo. Bom, vamos continuar agora porque nós definimos aqui o isomorfismo entre esses dois. O que nós queremos mesmo? É um isomorfismo entre o Kα e o Lβ. De tal forma que esse diagrama aqui comuta. Nós não temos isso ainda, né? Nós só temos um isomorfismo entre esse quociente e esse outro quociente aqui. No entanto, nós já usamos que você pode ver no final da aula passada e você tem um isomorfismo entre esses dois corpos aqui, entre esses dois corpos e um isomorfismo entre esses dois corpos aqui também. Então, você tem esses dois isomorfismos. A partir deles, a partir deles e da φ, olha onde é que vai a φ. Lembra da φ? Ela vai desse corpo, desse quociente para esse outro quociente aqui. Certo? E olha o que eu quero. Eu quero o isomorfismo do Kα para o Lβ. É isso que eu estou querendo. Então, olha só. Do Kα para esse quociente, eu tenho a inversa de θ1. Desse quociente para esse quociente, eu tenho a função φ. então, daqui para cá, eu tenho a função φ. E daqui, desse quociente para o Lβ, eu tenho θ2. Então, eu vou combinar esses três isomorfismos via composição. Esses três isomorfismos compostos dessa forma, primeiro, aplica θ1, depois aplica φ, e depois você aplica θ2, isso vai te dar um isomorfismo entre o Kα e o Lβ. Você está compondo três isomorfismos. Compondo três isomorfismos, você tem um isomorfismo. E que bases precisamos mostrar? Então, nós temos, nós temos um isomorfismo entre o Kα e o Lβ. Agora, nós temos que mostrar o seguinte. Esses isomorfismos chamamos de J. É aquela composição dos três automorfismos, dos três isomorfismos lá. Nós temos que mostrar que o J leva α no β e nós temos que mostrar para que o J fixa os elementos de K. Então, vamos lá mostrar agora que o J fixa os elementos de K. Então, eu pedi um A um elemento qualquer que está no K. Aplicar J nesse elemento é aplicar essa composta. Aplicar essa composta, o que a θ1 faz? A θ1 leva um elemento daqui na sua classe. É a inversa. Leva na classe. Então, leva na classe do A. Via polinâmica minimal. A π leva esse elemento a π. I de A para a classe do I de A. Agora, o que a θ2 faz? O que a θ2 faz? Leva cada classe no seu respectivo elemento. Então, a θ2 leva esse elemento nele mesmo. E, portanto, a J leva um elemento de A no I de A. Então, nós temos satisfeito isso daqui. J aplicado no elemento de A é igual a I de A. Vou me indicar aqui. Mais ainda. Isso daqui acontece. Isso daqui acontece que era o que nós queremos. Agora, vamos mostrar que a J leva o alfa no P. Está faltando. A J aplicada no alfa é isso aqui aplicado em alfa. Mas, a inversa de θ1 aplicada em alfa é a classe do X. A classe do X. π aplicada em X é o I de X. Classe do I de X, só que agora via o poderão minimal de B. E a θ2 leva esse sujeito no próprio lugar. Então, portanto, a nota ela leva o alfa no bem. E, portanto, nós temos demonstrado aquele resultado. E agora, nós vamos passar, então, a estudar um pouco alguns conceitos de álgebra linear que vão nos ajudar um pouco na nossa teoria de anéis. Teoria de corpos aqui, de teoria de galó. Então, pega uma extensão de corpos, L e K, e nós vamos passar a ver, de novo, o K como sendo um subcorpo de L. Então, nós podemos definir duas operações. Primeiro, a soma em L, que nós já sabemos como é como fazer, que é um corpo, então ele tem uma soma definida. E nós podemos definir um produto por escalar de K sobre L. Por quê? Porque o L é um corpo. É um corpo. É um subcorpo de L. Você pode pegar os elementos de K e multiplicar pelos elementos de L. Então, você tem ali um produto por escalar. Quem vão ser os escalares, no nosso caso? Os elementos de K. Se você definir essas duas operações, pegar a operação de adição no L, pegar a operação de multiplicação em L, só que restrita a primeira entrada aos elementos de K, isso vai te dar exatamente um espaço vetorial. Isso vai te dar a noção de K espaço vetorial. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou transformando, ou eu estou olhando o corpo K como um... eu estou olhando o corpo L como um corpo sobre K. Um corpo com coeficientes... Com coeficientes não. Fugiu o nome. Com escalares em K. Então, eu estou vendo o L como um K espaço vetorial. Está certo? um exemplo disso é que os complexos são um corpo que contém o corpo dos reais. Então, os complexos, você pode ver ele como um F espaço vetorial. É isso que nós estamos fazendo aqui. Você tem uma extensão de corpos, a extensão reais complexos, isso é uma extensão de corpos, e com a operação de adição de complexos e a multiplicação dos complexos, isso transforma os complexos num F espaço vetorial. Os complexos são também um C espaço vetorial, um espaço vetorial sobre si mesmo. Você pode ver também como um espaço vetorial sobre os racionais. Você pode ver os FEA como um espaço vetorial sobre os racionais e assim por diante. Então, é só isso que nós estamos fazendo aqui. Nós vamos passar a ver o corpo L como um corpo com a... Fui uma palavra de novo. Não foi eficientes, porque... um escalares no corpo K, escalares no subcorpo. Agora, se você está olhando o L como um K espaço vetorial, isso tem dimensão. Você pode atribuir a esse espaço vetorial uma dimensão. Essa dimensão, essa dimensão, a gente chama de grau da extensão e isso a gente denota por LK entre colchetes. Dessa forma aqui. Então, o que que vem a ser esse colchete de LK? é a dimensão do espaço vetorial L com... Sempre pode já falar. O grau da extensão é a K dimensão de L. É a dimensão de L quando você vê o L como um K espaço vetorial. Então, isso é um número. Isso é um número. Lembrando, o que que significa a dimensão de um espaço vetorial? significa quão grande é o espaço vetorial? Isso significa. Então, o que significa pra nós a essa esse grau da extensão? Significa quanto o L é maior do que o K? Ele é uma medida. A dimensão é uma medida. Ela mede alguma coisa. Ela mede quanto esse espaço, quanto é... Qual é o tamanho desse espaço? de uma forma intuitiva, só pra você ter uma noção do que que vem a ser essa dimensão. E aqui, o que que tá dizendo o grau, então? Como o grau é uma dimensão, é a dimensão do L como K espaço vetorial, então ele está dizendo aqui pra você o quanto ele é grande. Por exemplo, a dimensão dos complexos sobre os reais é 2. Então, o grau da extensão reais complexos ela é 2. E isso aqui é uma base. E aí, uma proposição, que é uma coisa que você espera, porque você tem isso lá dos espaços vetoriais. Se você tem dois espaços sobre o mesmo corpo e são isomórfos, então eles têm a mesma dimensão. Eles têm a mesma dimensão. Dois espaços, duas extensões isomórfas é o que você espera, que elas tenham o mesmo grau. Elas têm o mesmo grau. Significa duas extensões serem isomórfas. Significa você tem um isomorfismo entre os corpos grandes, você tem um isomorfismo entre os corpos pequenos e de tal forma que aquele diagrama acumula. Bom, então, tudo é isomórfo aqui. Os corpos grandes são isomórfos, os corpos pequenos são isomórfos e há ainda uma conexão entre esses isomorfismos. o que você espera? Que as dimensões, o que os graus dessas respectivas extensões serem iguais. Os graus têm que ser iguais. Isso você vai mostrar como é o exercício. É claro que provavelmente aqui você vai invocar a ordem linear ou algo tipo. A próxima proposição, que eu acho que vai ser a última, ela fala o seguinte, vamos tomar uma extensão simples k-alpha sobre k. Se essa extensão é transcendente, então, o grau da extensão é infinito. Então, qualquer extensão simples transcendente tem dimensão infinita. Se isso é uma extensão algébrica, então, o grau da extensão, olha só, o grau da extensão é igual ao grau do polinômio minimal do alfa sobre k. Por que você acha que a gente chama de grau da extensão? De onde você acha que vem a palavra grau? Por que chamou de grau e não chamou de dimensão? É isso daqui. Porque, numa extensão algébrica simples, o grau da extensão é igual ao grau do polinômio minimal do elemento que você aditou sobre o copo k. extensões transcendentes são infinitas. Tem dimensão infinita e o grau então é infinito. Então, vamos demonstrar isso. Primeiro, observa o seguinte, se o alfa é transcendente, então essa coleção de elementos aqui, 1, alfa, alfa quadrado, alfa cubo, etc., eles são li's sobre k. Eles são li's. Por que eles são li's? Porque se eles fossem ld's, se eles fossem ld's, existiriam elementos em k, a0, a1, até a n, não todos nulos, e essa soma aqui é 0. Definição de ld. Definição de ld. Agora, se isso aqui dá 0, e esses coeficientes são todos não nulos, então o alfa é a raiz desse polinômio aqui, e é não nulo em k de x. Ou seja, o alfa seria alférico. Contraversão, porque o alfa é transcendente. Então, não tem jeito. Se o alfa é transcendente, essa coleção de elementos aqui, essa família de elementos, ela é li. Se ela é li, ou seja, a dimensão desse espaço vetorial aqui sobre k, ela é infinita. Se o alfa é algébrico, se o alfa é algébrico, o que nós já mostramos na aula passada? Nós mostramos o seguinte, que todo elemento do k alfa, ele é escrito de forma única, escrito de forma única, como uma k combinação linear desses elementos aqui, 1, alfa, alfa quadrado até alfa, n menos 1. Dá uma olhada na aula passada, você vê, todo elemento daqui, quando o alfa é algébrico, todo elemento daqui é escrito de maneira única, como a zero vezes 1, mais a 1 vezes alfa, mais a 2 alfa quadrado, mais a n menos 1, alfa elevado a n menos 1. E esse n menos 1 aqui, ele está intimamente relacionado com o grau do polinômio minimal. do alfa quadrado. Então, se você parou aqui no n menos 1, que você tem n elementos, então, essa família a n elementos e esse n é exatamente o grau do polinômio minimal. Ou seja, isso daqui é uma base, isso aqui é uma base. Por quê? Porque se todo elemento daqui é escrito de forma única, é escrito de forma única, como uma combinação linear desses elementos, então, esses elementos são uma base. Porque você tem que gera, se você pode escrever, gera, e a unicidade fala, eles são n's. A unicidade da escrita te garante que eles são n's. E, portanto, o grau dessa extensão é exatamente essa dimensão, essa dimensão é exatamente n, que é o grau do polinômio minimal de alfa. Está certo? Esse teorema aqui, esse resultado, a gente vai invocar ele bastante, várias vezes, várias vezes. Nós vamos utilizar muito, porque uma dimensão pode não ser uma coisa muito simples. Então, olha que coisa foda que está acontecendo aqui, desculpa o palavra. Vamos espalhar de uma maneira mais elegante. Olha que coisa linda que está acontecendo. Você está relacionando uma dimensão, você está relacionando a dimensão de um espaço vetorial como o grau de um polinômio. Você não está entendendo isso. Dimensão é uma coisa da álgebra linear. Grau de um polinômio é uma coisa da álgebra. Álgebra. Por simples. Por todas as algébricas. É um polinômio. Você está conectando isso para extensões algébricas. simples. Nesse caso aqui, como é esse caso aqui, o segundo caso, você está dizendo, olha, uma dimensão é igual a um grau de um polinômio. Isso é fabuloso. Esse link é fabuloso. Se eu descobri uma coisa dessas, eu dou um beijo em mim mesmo. Mas tem que você não se beijar porque você está ligando duas artes completamente distintas da álgebra. Polinômios ou a algebra. Isso é fantástico. E mais, extensões transcendentes tem dimensão infinita. Tem grau infinito. Não adianta. Qualquer extensão transcendente. O grau vai ser infinito sempre. Certo? Então, isso é muito legal. Desculpa, minha empolgação, mas é muito legal. Se você pega os complexos, lembrando que os complexos são obtidos a partir dos reais com a adjunção da unidade imaginária, como esse elemento, a unidade imaginária sobre os reais, tem esse polinômio minimal, então o grau da extensão é 2. Mas isso nós já sabíamos. A dimensão dos complexos sobre os reais é 2. Essa extensão aqui tem grau 3, porque o polinômio minimal do raiz cúbica de 2 sobre os tracionais é a raiz cúbica de 2 menos 1. Também, se você pega um número complexo, que é diferente de 1, mas ele elevado a p da 1, ou seja, ele é uma pésima raiz da unidade, então você tem que essa extensão aqui tem grau p menos 1. Essa extensão tem grau p menos 1. E para isso, basta que você verifique que o polinômio minimal do W é esse polinômio aqui. x elevado a p mais 1, p menos 1, x elevado a p menos 2, etc, x mais 1. E você mostra isso. Você pode ter observado aqui que nós chegamos no slide 19 e 19 e com isso nós chegamos ao fim dessa nossa aula. A aula um pouquinho mais curta, não deu nenhuma hora de aula, mas eu acho que isso já está de bom tamanho, porque senão começa a ficar extremamente cansativo. Eu tinha planejado fazer uma uma aula em torno de uma hora e meia, mas o restante da aula é o mesmo tanto de slide. Então, ficaria uma aula de praticamente duas horas. E aí, ficaria muita coisa. Então, eu decidi quebrar em duas partes. Então, essa aqui é a primeira parte da aula 7 e na sequência virá a segunda parte da sala. tá bom? Por enquanto é isso, então, um abraço a todos e espero que vocês me vejam nos próximos dias. Tá bom? Um abraço. tchau. 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 Tchau.